Música E fala ai molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma novidade que já foi confirmada pela Konami Não tem como fazer isso, vocês já viram no título Mas antes do vídeo, é claro, se você já puder clicar no gostei Porque eu gostei, é uma forma de vocês mostrarem que vocês apoiam e gostam que eu trago vídeos sobre o PES 2018 Porque sempre que tiver bastante likes, eu vou estar trazendo cada vez mais informações Eu tô trazendo isso aqui porque os vídeos que eu trouxe há um tempo atrás já me deram resultado Porque vocês realmente estão clicando bastante no gostei desse vídeo do PES 2018 Então esses likes que vocês estão deixando realmente me motiva demais a trazer mais pra vocês Então se você quer ver mais o PES 2018, mais notícias, todas as novidades aqui no canal É claro, não esqueça de clicar no like, tá aqui embaixo o joinha Também é muito importante você se inscrever no canal Por quê? Porque é aqui que eu vou trazer todas as novidades Se você gosta de conteúdo de PES e FIFA e quer ficar bem informado sempre Clique e se inscreve aqui no canal Porque aqui você vai ver todas as notícias em primeira mão Na hora que sair você já vai saber aqui, beleza? Então, vamos começar Essa não é só uma notícia pra quem joga no computador É uma notícia pra todos nós que jogamos o Pro Evolution Soccer Por quê? Porque já é um grande avanço da Konami E essa informação traz que o PC, a plataforma do PC será Next Gen Ou seja, será com gráficos da nova geração, cara Isso é uma coisa muito foda, velho Principalmente você que joga no PC, né, cara Porque realmente eu recebi inúmeros comentários ou e-mails até de fãs de Pro Evolution Soccer Que estavam reclamando Porque o PES 2017, caso alguém não saiba o que eu estou dizendo, né, velho Quem não joga no PC No PES 2017, no PES 2016, no PES 2015 Estavam como nova geração Mas no PES 2017 em específico Ele ficou como old-gen Ou seja, como antiga geração É claro, estava um pouquinho melhor do que o Playstation 3 e o Xbox 360 Em relação aos gráficos Estava um pouquinho melhor do que nesses consoles Mas ainda continuava bem inferior os da nova geração Então eu recebi inúmeros comentários de gente reclamando Caramba, Manoelba Eu gasto tanto mais dinheiro em um PC do que propriamente um Playstation 4 E tem gente realmente que gasta mais dinheiro Comprando, turbinando o seu próprio PC Do que comprando um videogame de nova geração E muitas vezes são fãs de PES e querem jogar um PES 2017 E acabam se deparando com essa calamidade, né, velho Que jogar com os gráficos da antiga geração Então, aí a Konami já confirmou que o PC do PES 2018 Terá gráficos da nova geração Então isso é uma excelente novidade pra você que joga PES no PC E agora, se o Extra Campo será como das versões da nova geração Sem ser a partida Os gráficos eu tô falando que será como na nova geração Mas o resto, se será como o PS4 Eu não sei, provavelmente não, né Porque, como se sabe, a Konami tem uma parceria com a Sony Então realmente eles conseguem ter mais benefícios Mas é um grande avanço ter gráficos da nova geração no computador também, velho O computador é muito pirateado Tem muitas edições, né, velho Tem edições de faces, uniformes, cidades ocidentais, estádios, entre outras coisas, né, mano Então isso vai ser complicado Mas é muito bacana trazer essa informação pra vocês Espero que você que joga no PC tenha gostado de saber Que terá nova geração Agora você jogará como um console de nova geração, né, velho Com os gráficos de nova geração e não como antiga, né, velho Também muita gente deixou de comprar o PS7 E me falaram isso também Que por causa desse aspecto de jogar na antiga geração Então realmente Se você joga no PC e vai comprar E tá pensando em comprar o PS8 Fique despreocupado Porque os gráficos serão muito bons, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa informação Foi rapidinho mesmo Não tem que rolar bastante, né Porque é só uma informaçãozinha básica Mas muito essencial Eu vou ficando por aqui É claro, se você puder clicar no gostei Você não clicou até agora Essa é a hora pra você clicar E também se inscrever no canal Pra não perder mais nada de PES e FIFA Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou! Eu vou ficando por aqui